Em sua vida, você vai depender de Deus, não adianta. Está percebendo que você é totalmente dependente de Deus? Assim como uma criança é dependente da mãe e do pai. Exatamente por isso que Jesus diz que para entrar no reino dos céus, tem que ser como uma criança. Mas preste atenção no que eu vou dizer, não basta ser de coração puro como uma criança. Tem que se entregar totalmente nas mãos de Deus. Você é totalmente dependente de Deus. E vim até pensando aqui no exemplo, olha só, a minha irmã Daiane e a minha sobrinha Rebeca, que você já conhece. Eu tenho vivido uma experiência interessante, nos últimos tempos a gente tem convivido bastante, por conta dessa pandemia, a gente tem ficado juntos. A Daiane, ela deixa a Rebeca livre. Mas só que ela sabe que a Rebeca vai aprontar, vai subir no armário, na mesa, e quando ela está subindo, a Daiane vai lá e pega no colo para ela não cair. Olha que coisa bonita. Deus faz isso com a gente. Dá o livramento nos momentos de perigo. A relação de Deus com você é exatamente igual a de um pai com um filho. Uma relação de amor, de proteção, de dedicação, de segurança. Mesmo sabendo que somos desobedientes. Lá em casa, tem uma raque, tem a televisão, é isso que chama raque, uma raque. E a Rebeca agora está naquela fase de conhecer tudo, de pegar tudo. Ela não quer ficar mais no colo, ela fica desesperada, ela quer ficar livre. Quando a Daiane solta a Rebeca na sala, a primeira coisa que ela faz é ir catinhando e vai subir na raque. Estou só olhando, uma hora ela vai subir naquela raque, vai cair a televisão na cabeça dela. Vai machucar e vai fazer eu perder a minha televisão, que é o pior. Mas só que a Daiane é muito esperta. É a mãe, né? Deus é assim. Dá a liberdade, solta, mas quando vê que está no perigo, vai lá e pega ela de novo. Olha que coisa bonita. Deus faz assim comigo e com você. Por isso que Ele nos criou livres, nos deu livre arbítrio. Quando nós nos entregamos totalmente nas mãos dEle, Ele nos cuida. Ele nos vigia, diz a palavra. No momento em que você está no perigo, Ele vem e te pega no colo. Ele te livra do mal. Nessa palavra que acabamos de escutar, Mateus capítulo 11, versículo 20, até o 25, 24. Observamos aqui a ingratidão dessas cidades, desse povo em relação a Jesus. Veja, as cidades onde Ele realizou mais milagres, foram os lugares onde menos se arrependeram. Na vida, é sempre assim. Geralmente, onde se faz mais, se tem menos. A pessoa que mais faz, aliás, a pessoa que você mais faz, é a que menos te agradece. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, três cidades, aonde Jesus pregou, são símbolos da autossuficiência e do orgulho. Por quê? Porque eles não reconhecem a presença de Deus e os milagres dEle. Por isso que Jesus diz que eles serão julgados com mais severidade que as cidades pagãs de Tiro, Cidônia e Gomorra, considerados símbolos da perdição. Jesus é fantástico. Não é a Torã que um dia Ele disse assim, as prostitutas os precederão no reino dos céus. Ou seja, não adianta você estar dentro da igreja, se você vê os milagres de Jesus, mas não os acolhe. É por isso que Jesus diz assim, E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Serás jogada no inferno. Cafarnaum é a cidade onde Jesus morava. Veja que interessante. A cidade onde Jesus morava foi condenada por Ele. Será jogada no inferno, diz a palavra. Jesus pode morar na sua casa e não morar na sua vida. Isso vai te levar para o inferno. Você está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro de você. Jesus não está dentro de você. Outra coisa interessante, Jesus não esteve diretamente em Tiro. Ele chegou somente aos seus arredores, a cidade de Tiro. Mesmo assim, muitos habitantes de Tiro, embora pagãos, vieram até Jesus e mostraram boa vontade. A cidade de Tiro tornou-se sede de uma comunidade cristã, que abrigou o Paulo apóstolo por sete dias, quando ele se dirigia para Jerusalém. Interessante, não é isso? Que interessante. Uma outra coisa interessante, nesta palavra de hoje, é a gente observar a repreensão de Jesus. Ai de ti, Corazin. Ai de ti, Bethsaida. Ai de ti, Cafarnaum. O ai de ti de Jesus não é um tom de ameaça. Deus não ameaça ninguém. O sentido é de compaixão. Esse é o sentimento, entendeu? Deus tem compaixão. O que significa compaixão? Com paixão. Paixão significa sofrimento. Com sofrimento. Com paixão. Significa sofrer com. Deus tem compaixão. Deus sofre com você. E para finalizar, o que devemos aprender com tudo isso? Muito simples. É preciso entender que não existe verdadeira conversão sem rupturas dolorosas. Quem quer seguir a Deus, tem que aceitá-lo como único e recusar as ofertas mundanas. Que Deus te abençoe, hoje e sempre, te levando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e d'água. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito. 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 Louvado seja. Bendito. Louvado seja. Bendito. Os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos, louvem a Deus para sempre, amém. Ouvem a Deus para sempre, amém. Fazemos Virgem Maria, fazemos Virgem Maria, Sagários Migos da Eucaristia, Sagários Migos da Eucaristia, amém. Paulinho, boa noite, Paulinho.